O carro já parou na placa já, só a placa segurou o carro, um no meio da rua que tiraram E o meu está aguentando forte aqui, vamos ver até que hora, vamos ver até que hora que ganha O carro já parou na placa já, só a placa já, só a placa já, só a placa já, só a placa já